Olá, você que acompanha o portal Giba Notícias, a partir de agora está no ar o programa Sala VIP, você sabe que todos os dias, né, quando tem Sala VIP, a gente traz um convidado especial e sempre com um tema importante. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, né, tendo prazer, né, conheci ele em em outras palestras, o doutor Vinícius, nós vamos falar de um tema muito importante que é a saúde mental, depressão, que é essa doença que vem ceifando muitas vidas. Boa noite, doutor, seja bem-vindo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias. Boa noite, Giba, satisfação imensa estar aqui pra gente falar de um tema tão importante, né, que é a depressão que acomete várias pessoas aí e as pessoas muitas vezes acabam não dando ênfase nesse tema. Com certeza, né, e é uma das coisas que eu sempre falo, se a mente vai bem, o corpo caminha junto, agora se a mente tá mal, o corpo perece. Essa é a grande verdade. Mas numa pequena biografia, quem é o doutor Vinícius? Giba, eu sou médico clínico geral, fiz especialização na parte de endocrinologia e metabologia, também no tratamento da obesidade e também especialização em saúde mental. Hoje eu atendo como clínico geral, numa unidade básica de saúde, né, ali no setor oito e eu também tenho um consultório particular onde eu atendo a parte de medicina de performance. Que bacana, quem que te inspirou pra ir pra esse lado da medicina, né? Cara, na verdade, assim, desde criança, né, quando tinha as atividades escolares que perguntavam o que que você queria ser quando crescesse, eu queria ser médico. Na família não tem nenhum médico, mas eu sempre me interessei por essa área aí. Que bacana, que bacana. Nós estamos aqui conversando com o doutor Vinícius e hoje o nosso tema é saúde mental, depressão, beleza, gente? Vai espalhando, vai falando aí pro pessoal aí que está no ar o programa Sala VIP com um tema muito importante. Vinícius, você é daqui de Cianorte mesmo? Eu sou daqui de Cianorte mesmo. Família toda daqui? Família toda daqui. Os pais? Os pais, tudo residente. Casado, solteiro? Sou casado, casei mais ou menos nos dois meses. Oh, como é que é o nome da digníssima? Natália. Natália, um grande abraço a Natália. Tem filhos, não? Não, ainda não. Bacana. Um abraço Natália, um abraço aos pais do Vinícius. Parabéns, tem um rapaz aí sensacional, rapaz top da galáxia. Vinícius, vamos falar desse, esse tema aqui da depressão, né? Depressão aí, bem ceifando muitas vidas e antes de nós colocarmos tópicos. Hoje, numa rápida informação, é uma das doenças que mais vem ceifando vidas, né? Infelizmente, Giba, é. Hoje a depressão, ela acomete muitas pessoas, junto com as doenças crônicas como a diabetes, a hipertensão, ela também se apresenta aí muito frequente, com uma prevalência muito grande e infelizmente algumas pessoas apresentam uma evolução ruim e acabam até cometendo o suicídio, né? Que seria o panorama mais grave aí da depressão. Meu Deus do céu. E uma das coisas que eu vejo assim, ó pessoal, eu falo assim que em pleno século 21, veio a pandemia, nós andamos muito, né? Nessa evolução de procurar vacina e fazer os testes, mas nos atrasamos ainda nessa parte de depressão e também do câncer. É verdade, é, a gente dá ênfase em tanta coisa que, é, tanta coisa que a gente julga ser importante e a nossa parte mental que é, que deveria ser o mais importante nas nossas vidas, a gente acaba deixando de lado. Com certeza. A você que está ligando aqui junto com a gente no portal Chiba Notícias, a sala VIP hoje tratando um tema muito importante, que é a saúde mental, a depressão. Doutor, a depressão pega homem, mulher, criança ou tem, ou não, meu amigo, é criança, jovem, adulto, caducano, a depressão, se não tomar cuidado, pega. É todo mundo, qualquer pessoa pode ser acometida por depressão, desde criança até os idosos, né? Então, é, é uma, é uma doença que ela tem uma prevalência maior em jovens, no entanto, desde criança até adulto, a pessoa pode ser acometida por depressão. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Doutor, assim, como que eu posso entender ou diagnosticar, falar assim, pera um pouquinho, minha esposa está com depressão, meu filho está com depressão, tem como perceber isso? Tem como, é, os sinais e sintomas da depressão, muitas vezes, são insidiosos. Então, eles começam, ah, de uma maneira silenciosa, mas chega um momento que o paciente não tem como segurar, ele acaba exteriorizando, né? Os, os sinais e sintomas. Dentre os sinais e sintomas que a gente deve tomar cuidado, que a gente deve, ah, ficar atento, um dos mais importantes é o isolamento social, o paciente vai se isolando, a pessoa vai tendo uma, um, um sentimento de tristeza constante, né? Ah, fraqueza, sonolência, perda de interesse nas atividades prazerosas e isso no decorrer de seis meses, mais ou menos, né? No mínimo. Meu Deus do céu, porque eu pensava que depressão era uma, a pessoa estava triste, não queria, mas eu já fiquei sabendo de casa e pessoas que vão pra balada, né? Vão pras festas e pessoas que estão acarretadas da, 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 da depressão e chega em casa, né? Cai no marasmo. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa acaba utilizando, igual você falou, é, de algumas atividades, como, né? No caso de ir pra uma balada, pra uma festa, como válvula de escape, mas quando ela volta pra casa dela ali, pro entorno dela, ela acaba, é, ficando depressiva, né? Meu Deus do céu. Uma das coisas que, então, pra pessoa entender e perceber isso, se a pessoa tá depressiva, não é o fato só de isolamento, porque ela pode na festa, porque tem pessoas que ela busca a felicidade momentânea, né? Tem pessoas que ela, né? Começa a estar depressiva, pode se gastar na bebida, no cigarro, isso, né? É, 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 é válvula de escape pra algumas pessoas, né, doutor? É, válvula de escape, exatamente o que você falou, né? Então, ela acaba utilizando muitas vezes até de substâncias ilícitas, né? Pra poder, é, é, tampar aquele buraco, né? Que ela tem ali da, da depressão e da tristeza, né? Se eu pego um, um da minha família tá com depressão, qual é a atitude que eu tenho que tomar diante disso? Bom, primeira coisa, é, conversar com a pessoa, explicar por que que você tá achando que ela tem, é, depressão e orientá-la pra buscar um profissional, ah, de saúde, no caso, o mais indicado primeiramente seria um psicólogo. Ah, uma das coisas tem diferença, né? Psicólogo e psiquiatra. Exatamente, o psicólogo, ele atua na parte psicoterapia, então ele faz a terapia ali de reabilitação do paciente, já o psiquiatra é um médico, né? Então ele prescreve medicamentos, então ele tem essa, essa parte aí de, né? São faculdades diferentes. Qual as pessoas que mais se comete na parte da depressão? São solteiros ou casados? Na verdade, cara. A gente brinca, mas o negócio é sério, gente. É, não, por incrível que pareça, são os solteiros, cara, então a faixa etária mais jovem é mais acometido. Meu Deus do céu, olha, eu fico... Ô, doutor, esse negócio assim, é, é, algumas pessoas falam que essa, essa doença, né? É uma doença, né? É. É uma doença e, e, e só, já já nós vamos entrar nisso, é, tem cura, né? Tem tratamento, né? E uma das coisas, acomete, assim, num grau, acomete mais homem ou mulher? Acomete mais mulheres. No Brasil, cerca de três vezes mais. As mulheres? Exatamente. Será que é porque a mulher é difícil de perdoar? A mulher... Diz cá, eu vou falar um negócio assim, mulher, você, tipo assim, se acontecer alguma coisa cinco horas da manhã, você passa o dia inteiro conversando com ela, quando chega a noite, onze, dez, ou meia-noite, ela tá lembrando do que aconteceu. Ela tá lembrando, e ela vai cobrar. Você acha que essa, é, envolve a parte espiritual, espiritual também, nessas coisas, ou não, doutor? Olha, Diba, é, assim, eu, como médico, eu acabo sendo imparcial, né? Então, mas muitas pessoas acabam falando que a parte espiritual, e tem estudos aí, né, que relatam que a parte espiritual é um N ali, um N fator que acaba prejudicando, intensificando, mas eu realmente, né, acabo sendo imparcial nessa situação. O que causa depressão? O que que causa depressão, assim, fala, ó, esse é o fator principal, ou não? É uma gama aí. É, Diba, é um, é um conjunto de fatores, né? A gente não tem um fator em específico, então a gente tem fatores ambientais, até, inclusive, a predisposição genética, fatores hormonais, então é, é um conjunto de fatores, não tem uma causa específica. É, há diferentes, tipo assim, há, há, tem pessoas que têm depressão porque perde o seu ente querido, né? Sim. Outros também, outros porque perde o seu amor, né? Ah, é, 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 saiu de um relacionamento, é, é, é uma das coisas assim que, de verdade, eu tento buscar explicação sobre isso, o porquê que a pessoa entra nessa zona de isolamento. Então, cara, na verdade, é, por exemplo, vou te dar um, um, uma situação aqui, ah, as mulheres, elas têm dois fatores muito importantes que, que levam a, a depressão que é muito importante nelas assim, que é uma, uma das causas principais, que é a predisposição genética, é, um, um, o fator genético na mulher, ele é mais intenso e as oscilações hormonais, né? Então, por exemplo, pelo fato dela ser mulher, né? A produção de hormônios femininos intensifica e causa mais oscilações de humor, né? Agora, no caso dos homens, é, basicamente, são os fatores ambientais, então, o ambiente em que ele está inserido ali, é, geralmente, o fator determinante pra que ele evolua ali pra uma depressão, uma ansiedade, por exemplo. É, uma das coisas, assim, que a gente vai conhecendo, eu gosto muito dessas coisas, tá? Eu gosto de, de estudar um pouquinho a, a psicologia, entrar nesse mundo aí, assim, da, porque tem pessoas que ela entra nesse mundo por quê? Porque não aceita o jeito que ela é. E eu, um dos fatores de você, eu tenho falado assim, não é por, ah, eu quero casar pra ser feliz, usa essas coisas, né? Eu quero casar pra ser feliz, eu quero ter uma casa pra mim ser feliz, eu quero ter um bom trabalho pra ser feliz, não, é por eu ser feliz que eu tenho que trabalhar, é por eu ser feliz que eu vou casar e dividir. Então, as pessoas não se conhecem, né? E tem que ter esse autoconhecimento. Tem que ter esse autoconhecimento e tem, é, igual você comentou aí muito bem, a gente acaba vivendo numa sociedade que a gente tem uma ambição muito grande, então a gente nunca tá contente com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. É, rapaz, e a pessoa não se aceita. Ô, Giba, você é gordo? Ah, eu sou gordo mesmo e pronto, acabou. É, né? Eu falo assim que... Dá pra emagrecer, né? Dá, né? Então, o cara falou assim, qual que é a diferença do feio e do gordo? Eu falei, que o feio, né, vai ficar feio o resto da vida agora, o gordo e magre. Estamos conversando com o doutor Vinícius, né? Ele que atende aqui, é o médico da família, né? Você atende lá, não, no posto? No posto dos seis conjuntos. Seis conjuntos, que é, é, que fala, é oito? O que que é oito? É setor oito. Ah, o setor oito. Um grande abraço ao nosso prefeito Marco Franzato, um grande abraço, Marcão, um abraço também ao pessoal que vai chegando aqui junto com a gente, eu vou mandar um alô, né? Eu vou mandar um alô aqui pra vocês. Quando for, for cortar aqui pra mim, daí cê corta lá pro Vinícius, que for dar o telefone, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço, senão o pessoal fala assim, Gip, tá te assistindo, né? E, e cê nem mandou um abraço, vamos lá. Sônia ligada aqui junto com a gente, meu Deus do céu. Eu saí aqui agora, agora lascou tudo. Já, já eu vou mandar um abraço pra vocês, beleza? Aguenta aí que já, eu só vou atualizar aqui, é que meu, 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 tá atualizado. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, a você que vai se ligando aqui no portal Chiba Notícias, obrigado, como é bom saber que vocês estão do outro lado, acompanhando as principais informações da nossa região, né? E hoje com o tema depressão, né? Saúde mental. Vamos cuidar, gente, vamos cuidar. Eu vou colocar aqui por cima, mas eu queria atualizar aqui meu, meu sistema que não tá atualizando, beleza? Eu quero agradecer a grande audiência, doutor Vinícius, cê é bom de audiência, hein? Eu trajo você mais vezes aqui, né? Então, nós estamos numa audiência muito boa aqui. Só atualiza aqui o meu, 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 meu tablet, atualiza aqui pra mim, já mandar um abraço pro pessoal aqui. Vamos lá, gente, rapidinho, pessoal que tá conectado aqui junto com a gente, obrigado pelo carinho, é, um abraço amorzinho, né? Na parte técnica aqui, também um grande abraço aqui ao João Vitor, um abraço, obrigado pelo carinho. A Denilson, um grande abraço, Denilson Rocha, né? Um médico extra, ó rapaz, ó, cê tá bem aqui na fita, né? Um médico extraordinariamente, né? Competente, um grande abraço. Denilson, um grande abraço, boa tarde, a Sônia também, né? Grande doutor Vinícius, super inteligente, um grande abraço. Rui, também ligado aqui junto com a gente, tema que precisa ser debatido, né? Para esclarecer, né? Aí, orientação a população, sem sombra de dúvida, esse tema tem que levar para as escolas, né? Conversar com os professores, conversar com o pai, com a mãe, com os alunos, também a Natália Ramos, um grande abraço, é, deixa eu ver aqui, é, Natália Ramos, um abraço, um abraço também ao pessoal que tá chegando aqui junto com a gente, a Terezinha, um grande abraço ao Sérgio Lopes, também lá em Tapejara, Terezinha, um grande abraço, Ana também ligada aqui junto com a gente, Arthur ligada aqui, a Fernanda também, acompanhando, boa noite, boa noite também a Sandra Gonçalves, um grande abraço, boa noite, meu amigo, sou dos, de sete quedas, um abraço, tá bom, Sandra, lá em Mato Grosso do Sul, nos acompanhando, Paulo Renato, um grande abraço lá em Doneiras do Oeste, né? Juscelino também acompanhando, vice-prefeito Rogério Francisquine ligado aqui junto com a gente, grande abraço lá em Tapejara, o prefeito Rodrigo Pezão também nos acompanhando, gente, hoje nós estamos aqui com o doutor Vinícius e o tema é depressão, se você tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, porque o tema é propício e nós estamos aí, principalmente, pós-pandemia, muitas pessoas precisando de orientação. Doutor Vinícius, você que é daí da área de saúde, principalmente aqui de Cianorte, não seria legal, né? Não só aqui no portal Giba Notícias, mas ir para os bairros e fazer essas reuniões e apresentar ao povo, olha, fique esperto com os sintomas de depressão, porque isso tem ceifado muitas vidas? Ah, sim, com certeza, né? A questão da promoção de saúde é basicamente, é a base da saúde da família e a gente faz até uns projetos legais, então a gente tem ali o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, onde a gente faz essa promoção à saúde e no dia a dia, né? Os profissionais da saúde ali, eu vejo, conheço pela minha equipe, a equipe do setor oito, a gente sempre está ali tendo um apego, orientando os pacientes, eu acho que nesse dia a dia nosso é muito importante. Uma das coisas também que a gente tem que, e eu quero fazer essa pergunta, as pessoas que passam a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? As pessoas têm uma mentalidade, ah não, eu não sou doido, eu não vou procurar. E aí, meu amigo, acaba sofrendo. Cara, esse é um preconceito terrível, né? Infelizmente, existe um preconceito muito grande em cima da depressão, o que dificulta o diagnóstico e muitas vezes acaba passando desapercebido. E aí o paciente vai evoluindo mal, 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 e aí quando vê já acontece o problema maior ali, um suicídio e tudo mais. E assim, as pessoas acabam muitas vezes, Diba, dizendo que é frescura, que é algum tipo de manha, isso é terrível, cara. Principalmente, as pessoas mais velhas têm esse preconceito. Pessoal de hoje em dia, da minha geração pelo menos, tem uma mente mais aberta, mas o pessoal mais antigo acaba tendo esse preconceito. Meu Deus. Ô doutor, na sua experiência, né, você atende várias pessoas assim, quais as pessoas que chegam até você e falam assim, olha, eu tô com depressão e você vai entender o caso. É mais por perca de um parente ou relacionamento entre a família? Diba, na verdade, na minha prática diária, o que eu vejo mais é relacionamento amoroso. Esse em primeiro lugar, com certeza. Relacionamento amoroso e algum tipo de frustração relacionada ao trabalho. Geralmente é o que eu vejo. E uma das coisas que as pessoas não percebem, mas isso traz grande êxito, é quando elas desabafam, né? É quando ela se abre. É, é verdade. Então, muitas vezes, a pessoa, ela nega pra familiar, nega pra amigos, mas ela escolhe alguém. Às vezes é um amigo, não sei, um amigo X ou muitas vezes pra nós que somos profissionais, né? Ela acaba falando tudo e aí você vê que que realmente a pessoa tá ali num turbilhão, num turbilhão de emoções e muitas vezes numa bola de neve muito grande ali, né? Uma das coisas tem, é, é, as pessoas falam assim, não, eu não tô com depressão, eu tô com ansiedade. Há diferença? Há diferença. Uma coisa que é muito importante é que muitas vezes, até pra nós, que somos profissionais, é difícil de diferenciar a ansiedade da depressão, tá? Porque as duas são muito parecidas e geralmente tem o mesmo, é, agente causador. Mas, a diferença principal que a gente vê é a diferenciação dos dois polos. Enquanto o depressivo, ele é mais retraído, tem o predomínio da tristeza e do desânimo, o ansioso, ele é um cara mais preocupado. Então, a questão da preocupação excessiva, em planejar o futuro em excesso, é mais predominante. E aí, assim, os sintomas físicos, né? Então, o paciente ansioso, geralmente ele tende a ter tremor, palpitação, fica mais inquieto, já o depressivo, ele tende a ficar mais na dele ali, mais retraído. Nossa, eu conheço pessoas assim, que tipo assim, ela, a pessoa vai e compra um negócio em dez vezes, ela já tá se consumindo. Já. Lá na, pra última prestação, como que eu vou pagar aquilo? E aí, fica frustrado. Não é? Exatamente. E aí, já fica preocupado ali. E aí, o ansioso, por exemplo, ele tem aquela situação de que ele se preocupa em excesso com alguma coisa e ele sempre acha que vai dar errado. Ele sempre acha que aquilo lá tem, por exemplo, nove possibilidades de acontecer, de dar certo e uma de acontecer, de dar errado. Mas ele acha que é aquela que vai dar errado, que vai acontecer. E uma das coisas, o pessimismo pega, né? Pega. Se a pessoa ficar só pensando coisa negativa, isso atrai. Atrai, atrai mesmo. Então, quando você fica negativando algo, você tá reafirmando pro seu cérebro que aquilo vai dar errado. Uma das coisas, quando eu tive o Covid e depois do Covid eu fui fazer um check-up do coração. E eu ali que eu fui perceber, eu não sabia que aquilo era um sintoma de ansiedade. Qual? Eu ficava assim, ó, mexendo com o pé, não sei o que o pessoal, vamos colocar um tique, né? Eu pensava que eu, normal que eu fazia isso aqui, ficava mexendo e tal, e quando eu cheguei no consultório o doutor falou assim, ó, opa, você tá ansioso? Você tem ansiedade? Que hora que você tá indo dormir, né? Tá dormindo direito e tal? Falei assim, não, tudo beleza. Eu falei isso pro médico, não, eu não tenho, não tô ansioso não, tá tudo certinho. E o tique, rapaz, depois que conversei, passou o medicamento, parou. Ficou tranquilo. E é uma das coisas, talvez as pessoas que estão nos assistindo, né? Você que está assistindo a gente, é comum, né? A ansiedade, ela se expressa na parte de você ter um tique. Física, é, exatamente. Muitas vezes a gente consegue perceber, os terceiros conseguem perceber somente a parte física, né? Mas, a ansiedade, o que, o sintoma mais característico da ansiedade é a preocupação excessiva. Então, o tempo todo preocupado com alguma coisa. E aí você, por exemplo, ah, tô preocupado com uma finança, você vai lá e corrige aquilo ali, amanhã você tá preocupado com outra coisa. E por aí vai. E aí chega o momento que, né, vira uma bola de neve mesmo. Com certeza. Então, esse é uma parte que eu posso identificar que eu estou, né, com a ansiedade. E a depressão que muitas vezes não se mostra. É, então, a depressão, eu particularmente, eu Vinícius, tá? Eu falo por mim, eu acho mais difícil identificar os pacientes com depressão do que os pacientes com ansiedade. É, eu acho mais difícil. Mas a ansiedade, ela sempre vai, a depressão, desculpa, ela sempre vai ter essa questão do predomínio da tristeza. Então, baixa a autoestima. Muitas vezes o paciente, cara, é, acorda, acorda pra ir pra trabalhar, não tem estímulo nenhum. Perde o interesse de fazer atividade com os amigos, né, as coisas que faziam antes. Ah, sair pra beber uma cerveja ou sair pra jogar bola, o cara vai perdendo esse interesse, né? Eu perdi o interesse de convidar o pessoal pra vir pro churrasco. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Ai, ai, ai. Estamos conversando com o doutor Vinícius, falando desse tema, saúde mental. Gente, cuidar da saúde mental é muito importante, tá? De verdade, eu sempre tenho falado, quando eu vou visitar o hospital, eu falo assim, olha, se a tua mente tiver bom, boa, teu corpo vai sarar, tá? Mas se o teu corpo tiver, se a tua mente tiver doente e o teu corpo tiver são, teu corpo vai perecer. Então, é muito importante, né? Eu lembro quando eu peguei covid, o médico, um amigo meu passava a fazer assim, ó, lembra? Porque ele sempre falava isso. Sim. Ó, como é que tá a tua mente? E de verdade, de verdade, eu ficava sentado e o pessoal via meu diagnóstico e falava assim, não, Giba, você com o diagnóstico desse, você não pode tá sentado, era pra você tá entubado, né? E, mas por quê? Sempre ele me alertava, cuida da sua mente. Porque tem pessoas que ela se entrega, né? Ah, deu um resfriado, fala, nossa, eu vou ter um troço aqui. É, já pensa o pior, né? Doutor, pra, como que eu faço pra amenizar, né? O ambiente dentro de casa, pra que não venha essa doença, a depressão, é, é, tomar conta da minha casa? Porque muitas vezes a gente tá ali perto do parceiro ou da parceira, ou do pai ou da mãe e talvez a gente acaba contribuindo pra esse ambiente na falta do diálogo. Exatamente, é, você falou tudo, o diálogo é o mais importante, né? Então, dialogar, conversar. Então, às vezes tem algum problema, são coisas simples, sabe? Que, é, às vezes coisas, por exemplo, de organização da casa, escola dos filhos, coisas que poderiam ser resolvidas com um simples diálogo, né? E uma coisa muito importante também, isso já é estudo científico, a, a questão da atividade física, né? Então, realizar atividade física previne a depressão e muito. Que bom! Vamos lá, agradecendo ao nosso público, o pessoal aí que está chegando aqui junto com a gente. Alô, Sandra, um grande abraço, doutor Vinícius, né? Eu tenho muita dor aí no peito, será que é ansiedade? Pode ser, mas sempre tem que investigar também pra descartar um problema cardíaco. É, uma das coisas, assim, é, cuidado com a informação, senão a pessoa já tá, né? Porque se não... A pessoa já tá lá, fala, meu Deus do céu, agora... Gente, em todos os casos, procure o profissional de saúde, né, doutor? Exatamente, procure, não tente se automedicar ou fazer um diagnóstico ali. Vamos lá, quem mais tá por aqui? A Rosana Gomes, um grande abraço, obrigado. Hélio Roberto também, né? É... Perfeito, a mente sã, corpo sã, ó, bacana, né? Sem sombra de dúvida. É, um grande abraço, tá bom? Ao João Gabriel, excelente entrevista, obrigado, tá bom? João, Claudemir, um grande abraço, deixa eu mandar um grande abraço ao Neilson, nosso secretário de saúde da cidade de Cianorte, pensa num cara sensacional e um cara que ama a vida, né? Um cara que ama cuidar do povo. Um grande abraço, tá bom, Neilson? Um abraço a você e toda a sua equipe, todos os secretariados aí que faz parte dessa gama na parte da saúde aqui na cidade de Cianorte. Grande abraço também ao prefeito Marcão que dá esse respaldo, né? Que isso é muito importante. Depressão, tem cura? Tem cura, tem tratamento, tem controle, é possível a gente reverter o quadro depressivo em um paciente tranquilamente, mas às vezes é um pouco mais complicado, por isso que eu falo da questão de não ter o preconceito com a doença, não achar que é uma manha, que é uma frescura, porque isso tarda o tratamento e o diagnóstico. Como que eu posso ajudar dentro de casa? Olha, como a gente estava falando, né? Então a questão do diálogo, ter uma boa conversa é a base, né? Você conversando, tentando ser empático com o outro, né? Tentando entender qual é o problema que acomete ali o seu parceiro, o seu familiar e sempre se colocando no lugar da outra pessoa, né? E esquecendo que a vida não gira em torno de você, né? Então a outra pessoa também é importante e muitas vezes é dela que a gente está falando e não é da gente mesmo. O primeiro passo é procurar um psicólogo. Quando que eu vou entender, pera um pouquinho, o psicólogo ficou pequeno para mim, eu tenho que ir para o psiquiatra. Olha, é assim, é uma situação bem complicada, tá? Porque no geral, o que a gente orienta? Para título de conhecimento, a gente tem, assim, basicamente três níveis de depressão. Então a depressão leve, moderada e severa, tá? A depressão leve é aquela que não gera impacto nenhum no seu dia a dia e que muitas vezes não tem sintomas orgânicos. A partir da depressão moderada, gerando um impacto no seu dia a dia e gerando sintomas orgânicos, sintomas físicos, aí sim é orientado a buscar um psiquiatra, porque provavelmente este paciente vai precisar do uso de medicamentos. Tá, então nós temos aí um sintomas da depressão moderada, aquela uma que não já tem um impacto. Por exemplo, você tem, no caso de uma depressão leve, você tem os sintomas de depressão, por exemplo, tristeza, desânimo, mas isso não está gerando um impacto no sua, na sua vida social e no seu dia a dia. A partir do momento que começa a impactar, começa a atrapalhar, ah, perdi um horário, perdi, você está me entendendo? Perdi um evento que eu tinha, então já está gerando um certo impacto. Aí você já, a gente já não considera mais como depressão leve, então é depressão moderada ou severa. Meu Deus do céu, rapaz do céu. Estamos conversando com o doutor Vinícius, o tema saúde mental, né? Depressão. A gente está falando de depressão, mas tem várias coisas se trata da saúde mental, né doutor? Sim, a gente tem, né, a ansiedade, o transtorno opositor desafiador, que é muito frequente em crianças, o transtorno bipolar, então são várias doenças. O que traz esse negócio desse transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele, na verdade, o que que acontece? O paciente, ele tem o que a gente chama de oscilação, né? Então, em momentos, o paciente vai estar com aquela autoestima lá em cima, vai estar up, vai estar para cima, vai estar disposto e, em alguns momentos, ele vai estar ao contrário, então ele vai estar um paciente, assim, mais depressivo, mais triste, mais decaído, então ele vai oscilando, né? Então, são momentos de, são períodos, ele oscila entre esses dois polos. É, é, uma das coisas interessantes, por que que as pessoas falam assim, uma, é, que algumas mulheres dão nisso a depressão pós-parto? O que vem acarretar isso? Olha, então, a depressão pós-parto, a, o agente causador é a situação ali do, da gestação, então a paciente, durante a gestação, a paciente tem algumas oscilações hormonais, né? Então, por exemplo, na gestação, a gente tem um predomínio de um hormônio que chama progesterona e, muitas vezes, essas oscilações hormonais também corroboram para a paciente desenvolver a depressão pós-parto, mas a paciente acaba tendo ali uma apreensão, é, às vezes, ela sonhava que a gestação ia ser de uma maneira e está sendo de uma outra maneira, é, medos e depois que ocorre o parto, o nascimento da, da criança, ela acaba desenvolvendo uma depressão. Então, durante toda a gestação, ela foi absorvendo sentimentos e fatores ali ambientais que levaram a depressão assim que a criança acaba de nascer, né? E é, e você sabe, assim, eu fico, eu falo assim, gente do céu, tem que estudar muito o ser humano, porque é, a pessoa acaba de ganhar o nenê saudável, tudo tranquilo, tudo certo e aí dá essa... É, então, é, infelizmente, é uma coisa que a gente vê, até, eu vejo consideravelmente no meu dia a dia e que o problema da depressão pós-parto, ô Giba, é que se ela não for adequadamente tratada, ela se torna uma depressão e muitas vezes uma depressão grave. Então, o paciente permanece com esses sintomas ao decorrer de anos. Uma, uma das coisas que as pessoas, né, tem uns que falam assim, ah, isso aí é frescura. Rapaz, né, não? Não, não é frescura, porque, né, tanto é que quando acontece um evento como um suicídio, aí, aí que você entende, e aí impacta a pessoa, né? Então, aí você vê que não era frescura, que não era brincadeira da pessoa. A pessoa vai chegar nesse extremo, gente do céu, você já pegou algum caso, falou assim, que a, 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 fala, nossa, eu tava acompanhando esse caso, chegou nesse extremo por causa disso. Você tem algum relato dessas coisas ou não? Cara, é, eu tenho, assim, é, no meu dia a dia lá no, no posto de saúde, eu vejo bastante, bastante caso assim, ah, e a grande maioria, vou, posso dizer ali, com certeza, 90% foi ignorado o fato da, ah, da doença, da depressão. A família, ah, mas é frescura. A família, e primeira coisa, né, muito importante, pra você ter um, uma boa evolução, ter um bom tratamento, um acompanhamento, primeiro, você tem que aceitar que você tem depressão. Exatamente. A primeira coisa é se aceitar, aceitar a doença, encarar a doença como uma doença crônica, como uma hipertensão, qualquer outra doença. Muito bom. Estamos conversando com o doutor Vinícius, falando sobre o tema saúde mental. Gente, nós vamos também estar trazendo aqui nos estúdios, né, a fisioterapeuta, vamos falar sobre também saúde mental da mulher. Então, a Ana Volpata, aguenta que nós vamos estar trazendo também aqui no estúdio, para conversar. Vamos falar, gente, nós estamos aí no novembro azul, e uma das coisas que a gente tem que trazer, principalmente nós, homens, muitas vezes, nós temos um problema na nossa cabeça, que nós só procuramos no extremo, né, o médico. É verdade, só quando pipoca. É, e isso é problema mental aí, né, doutor? É problema isso aí, meu Deus do céu. Vamos lá, Ana, Júlia, um grande abraço, excelente profissional aí, parabéns, também a Cida, obrigado pelo carinho, o Arthur ligado aqui junto com a gente, também ligado aqui a Ana, né, também, deixa eu ver aqui ao Marcos Raimundo, um grande abraço, é, deixa eu mandar um grande abraço também aqui ao o Marcos Romualdo, ligado também na nossa programação, é, um abraço também aqui a Laudiceia, obrigado pelo carinho, Hélio Roberto, um grande abraço, tá bom, Hélio? Abraço aí, obrigado pelo carinho de vocês. Se tiver alguma pergunta a fazer, o doutor fique à vontade, tá bom? Roberto, é, parabéns aí por essa entrevista, né, assunto muito sério e importante, sem sombra de dúvida, gente, eu sempre tenho falado pra todos, né, cuide da sua mente, né, e é uma das coisas que eu gosto muito, né, que eu gosto muito, é, é, que a Bíblia nos ensina, é, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, então cuidado com o que você tá se alimentando, né, né, colocando na tua cabeça, né, doutor, porque isso vai prejudicar, se a pessoa ficar só pensando coisa má, só olhando coisas ruins e não ter um olhar, opa, eu vou conseguir, porque, gente, de verdade, vou falar um negócio aqui pra vocês, você, eu e você, nós somos filhos de Deus e Deus não colocou nessa terra aqui pra ser sofredor, não, beleza? Não é pra você ser um derrotado, não, é pra você ser mais do que vencedor, mas Giba, onde que tá minha vitória, onde que tá as minhas conquistas? Tá em você, basta você se levantar e falar, eu sou mais eu e vou pra frente, o problema de muitas pessoas é, é, como é que é, o que que a sociedade diz que eu sou e a pessoa não, não, o que eu sou, eu tenho que entender quem eu sou, eu tenho que ter minha identidade, não ficar aí de olho no que, ou ouvindo o que os outros falam de mim, ou deixe de falar, gente, um dia o cara falou assim, ó, o fulano tá falando de você, eu falei, rapaz, até minha família fala de mim, quanto mais quanto mais fulano. Doutor, uma das coisas que as pessoas estão nos assistindo, a depressão, dá pra reverter, né, basta a pessoa procurar, e uma das coisas que a Secretaria de Saúde, o SUS, dá essa disponibilidade ao pessoal, isso tudo de graça. Isso tudo de graça, é, eu tenho orgulho de falar aqui que em Cianorte, essa parte de, de tratamento em saúde mental é muito boa, então a gente oferece o tratamento ali, o acompanhamento em todos os níveis de atenção, então a gente tem desde o psicólogo, médico clínico geral e também psiquiatra e muitas vezes até o neurologista. Bacana, e nesse, nessa, nessa, a sua caminhada aí, você já pegou essas pessoas assim, muitas vezes com depressão e teve êxito de você falar, graças a Deus, consegui aí, é, trazer essa, essa pessoa falar, pra ela enxergar que ela é uma pessoa vencedora. Ah, cara, isso é, aconteceu diversas vezes, é, a gente com, eu lá no posto de saúde, alguns pacientes chegaram e falaram, doutor, tô muito feliz, o psicólogo me deu alta, é, eu acho que já tá na hora da gente começar a retirar a medicação, porque eu tô me sentindo bem e eu retirei a medicação e o paciente tá até hoje ali, tranquilo. Que bacana, gente, é, é, esse, eu sempre tenho falado, doutor, é, eu, eu tenho um lema na minha vida o seguinte, se não for pra ajudar o próximo, não tem sentido viver nessa terra. É verdade. Então, o bom da vida não é você, ninguém tem, gente, de verdade, o problema de muitas pessoas carregar o querer carregar o fardo dos outros, tá? Ninguém tem essa estrutura pra carregar as coisas dos outros, não, cada um carrega a sua cruz. O que temos que ter é empatia, né, se colocar no lugar do outro, enxergar da forma, opa, se fosse eu ali, né, que falar, se fosse eu falando que tava com depressão, o que que eu queria ouvir, né? Se fosse eu pedindo ajuda, o que que eu queria ouvir, o que que eu queria, é, é, que as pessoas fizessem pra mim. Então, ter essa empatia, porque você pode ter certeza que você pode transformar, transformar através das suas atitudes, vidas que estão ao seu redor. Ô, doutor, então, você tem uma clínica que você atende esses pacientes? É, essa parte de, é, os pacientes de, de saúde mental, né, eu acabo atendendo no posto de saúde. Ah, tá, é pelo SUS, então. Pelo SUS, exatamente, porque ali a gente acaba atendendo todos os tipos de, de, de pacientes, né, então, desde crianças até idosos, e ali a gente acaba atuando em todas as especialidades. Na minha clínica, no, no meu consultório particular, eu foco na área de medicina esportiva, então, não mexo muito com isso. Mas, vira e mexe, tem os pacientes lá que realmente acabam referindo sintomas de ansiedade e depressão. Meu Deus. Ô, doutor, as pessoas que estão nos assistindo e queira conversar contigo particular, né, tem algum contato, aonde fica a sua clínica? Então, como eu tava falando, eu atendo ali no, no posto dos seis conjuntos, né, durante o dia e à noite eu atendo no meu consultório particular, fica ali na rua Ipiranga, trezentos e vinte e dois, e eu tenho lá, ah, o Instagram, doutor Vinícius Martins, e quem tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho, quiser conhecer um pouquinho, pode mandar mensagem lá que eu respondo. Às vezes demoram, mas eu respondo sempre. Ai, 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 sei que é quanto, infeliz, você responder rápido, você já viu aquela? Já. Meu Deus do céu. O que é trabalhar aí com essa equipe da saúde aqui de Cianorte? Cara, é sensacional, eu falo assim que, como a gente tava falando, né, eu levanto todo dia de manhã, eu tenho gosto de trabalhar com a nossa equipe lá, eu particularmente, eu Vinícius, sempre tive bons momentos ali e quero permanecer aí muito tempo ainda nessa equipe. Bacana! A você que vai se ligando aqui no portal Giba Notícias, o programa Sala VIP com um tema muito especial sobre saúde mental, né, foco é depressão, mas a gente também acolhe outras, né, informações aí que o pessoal vai nos ajudando a fazer o programa. Muitas pessoas chegando aqui, olha, de verdade, obrigado pela audiência de vocês, pode ter certeza que o portal, ele vem pra ser a ponte entre a comunidade e o gestor, o portal vem pra ser a ponte entre o entrevistado trazendo conhecimento a você, nossos telespectadores. Pode ter certeza que sempre a gente vai trazer um tema especial. Doutor, uma das coisas que a gente falou sobre o psicólogo, a pessoa que tá aí, né, com depressão, viu que tá passando por isso, uma das coisas que eu quero que enfatiza e a gente vai voltar aqui. Como que eu sei que um parente meu está com depressão? O que que eu tenho que perceber? Então, se você começar a perceber que que essa pessoa tá mais assim retraída, apresenta crises de choro, desanimada, cara, não tenho vontade de fazer nada. Mas isso não é preguiça? Muitas vezes é, na grande maioria das vezes é preguiça, mas assim, você vê que a pessoa mantém um estado de tristeza contínuo, né? Então, e que não melhora, né? Então, você vai vendo que o paciente tem ali o tempo todo sonolência, desânimo, vai ficando retraído, para de sair com os amigos, para de conversar abertamente, então aí você já tem que ficar alerta porque essa pessoa está passando por algum problema e muitas vezes ela precisa do que você ajude ela, ela tá te dando indiretas ali que ela precisa de algum auxílio, né? E uma das coisas, cuide de você, talvez você vai falar para a tua família, tua família vai falar que você tá com frescura, mas então como que eu posso cuidar de mim? É procurando um profissional. É procurando um profissional, exatamente. Você sozinho não vai conseguir, você precisa de auxílio de alguém, seja um médico ou seja um psicólogo, tem que ser um profissional. Tá, eu fui lá no psicólogo, aí ele passou um remédio, não pode? Não, não, não pode. O psicólogo não pode passar remédio? Não, não pode passar remédio, é somente o médico. Só o psiquiatra? Só o psiquiatra. Existem alguns medicamentos que auxiliam no tratamento de depressão e ansiedade, que são os medicamentos naturais, essa medicação o paciente não precisa de receita nem nada. Mas agora os controlados, todos esses precisam de receita. Ô doutor, tem pessoas que ela entra, ah, esse remédio fez bem pra mim e eu vou continuar tomando e isso não é sinal que você tá sendo curado. Não, não. Isso daí, quando a gente fala em medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, não é assim, ah, esse medicamento deu certo pra fulano, ele tava com depressão, vou tomar, fez bem pra mim. Não, tem que ser individualizado. Então a gente avalia durante a consulta o perfil do paciente, os sinais e sintomas que ele tem pra daí prescrever um determinado medicamento. E tem pessoas com depressão que o fato só dela se abrir pro profissional, ela altamente se cura. Exatamente, né? Então é o exemplo da depressão leve, né? No caso da depressão leve, por exemplo, que no manual de psiquiatria diz que, no caso de depressão leve, sem sintomas orgânicos, o paciente tem que ser consultado apenas por psicólogo, apenas a psicoterapia. E é suficiente, né? Não precisa de entrar com medicamento nem nada. Então a boa conversa ali com o psicólogo acaba sendo exorativa. As pessoas têm esse negócio, principalmente os brasileiros, né? O brasileiro tem aquele negócio de ah, deu certo pra fulano, eu vou tomar o mesmo remédio. É, nossa, isso é terrível. Só que uma área também que eu quero entrar é a parte que as pessoas, vamos lá, fui lá consultar contigo e você falou, ó, Giba, o negócio é o seguinte, você tá aí com depressão e você vai ter que precisar, né? Passar por especialista pra você tomar um remédio. Aí um exemplo, eu começo a tomar esse remédio, tá bom? Aí vou tomando esse remédio, daqui a pouco eu começo a mamar, só nesse remédio, só nesse remédio, não, e tem que se mamar, né? Porque se você tá tomando um remédio direto, direto, fala assim, mas cadê o resultado? Tem pessoas que pensam que tem que tomar remédio a vida inteira. É, não, é, não é, não é recomendado fazer tratamento contínuo pro resto da vida. No mínimo seis meses, tá? Pelo menos seis meses de tratamento medicamentoso, mas a intenção é o paciente parar com os medicamentos e ficar apenas na psicoterapia. Ah, sim. Então, gente, como que eu sei que eu estou evoluindo, a minha mente está sendo curada, é quando eu vou desmamando o remédio. Exatamente, quando o psicólogo vai te dando um feedback também, ó, ô Giba, você tá evoluindo bem, cara, as nossas sessões, você tá apresentando uma boa melhora, eu acho que, conversa lá com o teu médico, acho que tá na hora de parar. Vamos lá, um grande abraço a Sandra Gonçalves, obrigado aqui a Patrícia, também o Ruth, um abraço, né, o abraço, o pessoal tá agradecendo pelo tema, obrigado mesmo. Tem alguma coisa aqui? Ah, um grande abraço a Nega Lúcia, é, acompanhando a gente. Existe depressão sorridente? Ó, vou falar um negócio aqui, doutor, não é falando aqui depressão, ela falando a pergunta que ela fez aqui, responde, depois vou falar um negócio pra ti. Existe a depressão sorridente ou não? Olha, na verdade, tem muitos casos aí que o paciente, na sua frente, ele é uma pessoa, tá? Exatamente. Então, existe no sentido que a pessoa quer mostrar pra você aquilo ali. Que tá bem. Exatamente, ela quer mostrar o tempo todo que tá bem. Isso que eu falo que é ignorar a doença, né, porque você acaba querendo mostrar uma pessoa que não é o que tá acontecendo ali, algo que não está acontecendo e muitas vezes é esse paciente que acaba evoluindo mal, porque não faz o tratamento, não faz o acompanhamento. E uma das coisas, por isso que eu falo assim, ó, como perceber que a pessoa tá depressiva, porque eu conheci, eu tinha um amigo que a gente conversava até sobre política, mas pensa num cara inteligente. Certo. Um cara inteligente que eu falava assim, ó, esse cara vai ter que ser um vereador, né, um político pra ajudar, porque a capacidade de, a mentalidade que ele tem, né, de olhar e ver o progresso da cidade, de verdade, conversava com ele assim, achava ele excelente. Passou assim um tempo, ele cometeu o ato extremo, entendeu? Chegou nessa parte, e aí? Tava sorridente, tava como se nada tivesse acontecido. Aí eu cheguei até perguntar, né, pros parentes que ninguém percebeu. E aí? Não, é, é, a pessoa, ela escolhe o que ela vai mostrar pra outra, né? Então, é, o tempo todo ali você vê esse, esse amigo seu, é, tranquilo, feliz, mas dentro do cara ali, tava acontecendo alguma coisa muito pior, né? Meu Deus do céu. Doutor, olha, eu quero agradecer, agradecer a grande audiência do nosso público, agradecer a sua presença, é a primeira de muitas, pode ter certeza, né? Você deu uma audiência incrível aqui pra gente, e mais uma vez, as pessoas estão nos assistindo, você atende no posto de saúde, é, que dia, os horários? Eu atendo todos os dias no posto de saúde, das sete e meia da manhã até as cinco da tarde. E as pessoas podem ir lá, pode? E as pessoas podem ir lá, devem ir lá, se tiver, é, algum sintoma, assim, ó, eu me identifiquei ali com um dos sintomas citados, né? Então, tristeza, desânimo, sonolência, é, retraimento, isolamento social, busque o profissional. E uma das coisas, gente, depressão é uma das doenças que mais, mais vem ceifando vidas. Então, não brinque com isso, cuide da sua mente, de verdade. Então, você mamãe, você papai, né? Você que tem seus filhos, você que tem aí o seu pai, sua mãe, seu avô, cuide, preste atenção, preste atenção, porque muitas vezes, como esse amigo meu, brincava, conversava, né? E as pessoas, e as mesmas coisas, a pessoa vai pra festa e tal, são, é, como é que é? Felicidades momentâneas. Felicidades momentâneas. Mas depois, meu amigo, quando chega em casa, a máscara cai e aí fica complicado. Então, o ambiente, trata desse ambiente. O ambiente da casa tem que ser uma coisa alegre, né, doutor? E eu acho assim, Giba, eu tenho, né, assim, como filosofia minha, então, primeira coisa, família, o ambiente de casa. Sim. E aí, isso é a base de tudo, né? E aí, depois, vida que segue. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui e um grande abraço à sua família. Obrigado. Quando você quiser convidar pra uma costela bem gordinho com fogo, fica tranquilo. Mas de verdade, obrigado quando a gente lançou o convite, falou, Giba, vamos aí, doutor, quer gravado ao vivo, vamos ao vivo, vamos ao vivo nesse negócio. Então, de coração mesmo, é, eu estou aqui nessa terra e através desse meio de comunicação, eu quero ajudar as pessoas que estão do outro lado da tela, ouvindo, assistindo, pelo celular, ou no, né, no, no, no seu computador, ou na TV, eu quero ajudar. Como? Através desse meio de comunicação, trazer vocês profissionais pra estar orientando o nosso povo. Muito obrigado aí, Giba, pela, pelo convite, satisfação imensa, é, eu acho muito bacana, né, você utilizando aí como principal meio de comunicação aí, que é a, a mídia, né, utilizando aí pra promover saúde também, né, ajudar o próximo. E, excelente trabalho, é, eu fico muito contente e pra quem tiver algum tipo de dúvida aí, procure o profissional de saúde, pode me mandar mensagem lá no, no, no direct, que a gente troca uma ideia lá. Bacana, pode deixar o telefone aí ou não? Qual que é o e-mail, mais uma vez o Instagram, é? Dr. Vinícius Martins. Tá, tem o Facebook, não tem? Tem também, Dr. Vinícius Martins. Então, gente, não tem erro, beleza? Telefone, não, depois eu vi. O problema é que você passa o telefone, depois chove mensagem lá, ele consulta. Consulta. Meu Deus do céu, é, aí não, aí não pode, aí daqui a pouco é a tua mulher que vai arrebentar o seu poete aí. Vamos lá, gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Ana ligada aqui, dizendo parabéns, também a Marlúcio, um grande abraço, também a nossa secretária de educação, lá da cidade de Tuneiras do Oeste, um grande abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá, gente, eu quero agradecer a você, nós voltamos amanhã com as principais informações da nossa cidade e da nossa região. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores, pessoal aí que aposta no portal, estamos modificando, né, a parte do estúdio aqui, vai ficar um, bom demais, porque daí a hora que vai ficar neutro, porque hoje na vez de azul, o sofá é azul, ficou tudo azulado, mas fica tranquilo que a gente tá mudando aqui, o cenário vai ficar top de linha e a gente vai tá entrevistando, né, as autoridades, é, prefeitos, é, é, lideranças da cidade e assim também profissionais de saúde pra levar o conhecimento, não só pra vocês, eu também passo a conhecer e conhecer muito e quero agradecer de coração, como foi bom saber que vocês estavam do outro lado acompanhando o portal Giba Notícias e eu despeço dizendo, mude o mundo, mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Um grande abraço, tchau, tchau.